Música O plantão repórter TV Búzios informa, acaba de chegar em nossa redação, que o deputado federal e ex-governador do estado de São Paulo, Paulo Maluc, acaba de se entregar à polícia para cumprir por sete anos um mandato de prisão por crime de lavagem de dinheiro, expedida ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Mais detalhes, sábado às 20h, em nosso jornal semanal Repórter TV Búzios. Ou a qualquer momento, em outra edição especial. TV Búzios, cada vez melhor. Música